Um pouco a 8 horas, tinha posto no InstaStory, está lá nas listas, foda-se. Até foi tirando, caralho. Fias. Vou meter aqui no título. À procura da guita de número. Isto é o caching. Deixa-me só pôr a trava no alto d'orso. Não é preciso. Pronto, a partir de agora, vou partilhar aqui... Alguém pode sair o canal? Pensa o que não está a dar. Sim, olha. Olha, não falas no chat. Fala aqui na vida real, puto. Ah, o que é que vais a dizer? Ah, vou meter um tweet e um InstaStory a dizer que estamos à procura. Vamos ao corno, depois de ter um minuto. Caraca. Geocaching e à procura da guita de número. Vamos lá. Olha, perdi-me. Estás a fazer o quê? Vou ver aqui a cena do geocaching. Ah, geocaching. Eu já me abasto isso. Deixa-me só meter tweet e InstaStory. Siga lá, meus amigos. Supostamente está aqui eu. Bem. Gente, simonline, mamauTV, é só a vilcanube. Estamos com um goçinho de mamacorno. Vamos cansar pokémons? Não. Vamos geocaching, gente. Flypup. Siga lá. Eu já vou abrir essa merda. Porque eu vou partilhar a tela. Ou seja, o pessoal vai ver o que eu estou. Vai ver tipo as pistas comigo. A aplicação é em inglês? Não. Não, é em português. É que eu tenho o meu sistema operativo em inglês, não sei. Navegar. Quer dizer, não sei se como tens isso, mula para inglês. Pois, é capaz de mular, mas já sabia. Geocaching. Deve saber se carrega as estipulações que quer dizer. Carrega. Ah, isso vai subir. Ah, isso vai subir. Isso vai subir. Damos o tweet. Pessoal, quem quiser dar retweet, agradeço. E partilhar o tweet também. Abraço para o seu canal, bro. Sempre a rasgar. Bom dia, Zinab. Como é que é? Zimbabue, MPF. Escreveu Nuneiro? Acho que não. Não me enganei. As listas do Nuneiro ter sido de noite. Pois. As listas do Nuneiro ter sido de noite. É verdade, filho. Já está. Vou começar a partilhar um ecrã. Chat. Olha, fica atento ao telemóbil, hein? Sim. Olha, o telefone? Sabes saber. Não me preocupe, escandade. Mas é só para te explicar. Geocaching. Está aí o pesca. As pesca virá pelo host. Siga. Vou ver se está a partilhar aqui o ecrã. Olha, pessoal. Olha, hoje trouxemos o almoço de casa. Estas são tatas fritas. Presunto. E mamacorno trouxe pão. Caraca. Uma garrafa de whisky. Não há beirão, mas há whisky. É verdade. E de boa. Olha, caralho. Encontraste já uma geocache. Ah, vou olhar. Para ti. Oh, e faz-me falta, já. Pega. Vai-me fazer falta. Puta, o cartão estava da fone. Maravilha. Estou para a seleção dos cartões. Hã? Eu assim. Estava ali a olhar para a seleção dos cartões. Ah, já. Vai dar sede? Opa. Estou-se aqui a garrafa gratuitos, put. É térmica. Acho eu. Ganda Skilla. Me quer Skilla Days. Não é raro. Tudo bem. Zimbabwe. Siga lá. Bom dia, Randa Queen. Ok, estão a ver. Estou a mudar inglês. Vou ter que mudar.